Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santos anjos, que estás eternamente cantando as glórias do Altíssimo Senhor Deus. Arcanjo, São Miguel, que triunfastes e vencestes as potências infernais. Anjo, São Rafael, previdente guia do jovem Tobias no deserto. Anjo, São Gabriel, que anunciastes, ah Virgem Maria, a concepção do Filho, Verbo de Deus Pai. Luminares acesos por todos os séculos dos séculos, em volta do trono do Altíssimo, que para sempre seja louvado. Anael, Azrael, Gamaliel, Samuel, Zacariel, Uriel, sete Espíritos puros, sete Luseiros e hierarquias celestes. Sede-se, sede minha luz, minha proteção, minha força, minha coragem, para que enfrente todos os males, todas as adversidades, todos os inimigos. Afugentai de mim, de minha casa, de minha família, os Espíritos do mal, os invejosos, os malfeitores, os hipócritas e os interesseiros. Sede-se, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, arcanjos e anjos. Afastai de mim, de minha família, de minha casa, os Espíritos enviados por Satanás. Os Espíritos tentadores, que nos desviam do caminho do bem e nos arrastam à perdição eterna. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.